O momento é muito propício para trabalhos, o momento é crucial, então gostaria de convidar aqui a todos os ouvintes e também aos outros que possam transmitir, que não estão tendo essa oportunidade de ouvir, mas que conhecem ou possam vir a conhecer o IES e o Prêmio, sobre a seriedade, a lisura do Instituto, que há 13 anos vem fazendo aqui um prêmio, vem concedendo um prêmio que muito contribui aqui para o setor de saúde suplementar.